A infecção se alastrou e você sobreviveu a um abrigo por três anos, mas os recursos se esgotaram aos poucos. Exilado, agora você só tem a si mesmo na luta pela sobrevivência neste apocalipse. Salve galera aqui do canal, sejam bem-vindos a mais uma Gameplay. Estamos dando início aí a nossa série de No One Survive. Eu sou o Angiolim e juntos nós vamos zerar a matrícula dos games. E se você gosta aqui do meu conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Beleza galera? Então, estamos começando a nossa série aí de No One Survive. Eu já tinha feito algumas lives aqui no canal, até postei uma Gameplay. Mas eu decidi fazer uma Gameplay, uma série do zero. Uma série sobrevivência no apocalipse zumbi de No One Survive, é óbvio. Futuramente eu estarei trazendo mais outros jogos no estilo de sobrevivência, que é um estilo que eu gosto bastante. E se vocês gostam também, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal e deixa o like. Bora? Sem mais delongas, vamos começar aqui então a nossa jornada. Vamos ver onde é que a gente caiu aqui no mapa. Nossa, a gente foi cair logo aqui, velho. Logo aqui. Eu não sei se aqui é um lugar muito auspicioso para a gente construir uma base agora no início. Bom, primeira coisa. Vamos seguir aqui o padrão. Pegar um graveto. Já vamos fazer aqui o nosso martelo de construção. Martelo de construção. Precisamos de um tronco. Então eu tenho que fazer o machado primeiro. Então vamos fazer primeiro o machado de pedra. Aí, criamos o machado de pedra. Aí. Já temos o tronco que a gente precisava. Para criar o nosso martelo de construção. Começando aqui do zero, hein galera. Do zero, para vocês poderem acompanhar aí tudo o que eu vou construir aqui no game. E também poder estar aprendendo o que vocês podem estar fazendo dentro do jogo. O que tem, o que não tem. Etc e tal. O que ele tem? Ó. Mesa de usinagem. Estação de armazenamento de água. Laboratório. Ele tem várias coisas aqui, hein. Tecnologia para produção de munição. Gostei, hein tio? Legal. Mas, aqui não é o melhor lugar para a gente construir uma base. Primeiro, porque é um lugar muito isolado. E segundo, porque a gente não tem água perto. Gosto de construir em lugares que tenha água perto. E é num barranco também, né galera. Barranco é a pior coisa que tem para construir. Talvez aqui mais para o meio. É, aqui tem tipo uma espécie de clareira, ó. Aqui seja um lugar legal. Para a gente começar a construção da nossa base. Vamos lá. Eu ainda não sei se a gente vai fazer a nossa base aqui. Porque aqui é muito afastado para a gente começar a coletar recursos. Eu acho que talvez se a gente viesse para cá, ó. Ficar mais ou menos meio que no meio do caminho para a gente conseguir lutear aqui aos arredores, né. Para todos os efeitos, a gente construiu uma espécie só de cabana. Não necessariamente a gente precisa construir a nossa base aqui. A gente pode só construir um pequeno abrigo. Para a gente ter algum lugar de parada. Caso a gente queira vir aqui futuramente. Então eu vou pegar e vou fazer aqui as fundações. E eu vou fazer bem simprona mesmo. Como assim sem permissão para construção, cara? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou fazer o arco e flecha. Deixa eu ver aqui. Arco... Arco resistente. Preciso de fibras vegetais. Fibras vegetais. Fibras vegetais. Fibras vegetais. Aqui. Aqui vai ter bastante fibras vegetais. Hoje é o primeiro dia de sobrevivência na relva. Apocalipse zumbi. Machado e preda. Beleza. Já temos aqui. Vamos fazer aqui então. Nosso arco de madeira resistente. O brabo é que no início as flechas elas quebram muito fácil, velho. Isso é uma das coisas muito ruins do jogo, tá ligado? Tipo, as flechas elas quebram com muita facilidade. Muita mesmo. Mas no início é assim mesmo, né? Nada é fácil. Daqui a pouco a gente já sai para coletar alguns recursos. Vamos pegar aqui umas pedras. Vamos fazer algumas flechas. Está começando a chover. Para ajudar. Então, aqui está a nossa árvore de habilidade, né? E aí logo mais a gente já pode começar a fazer algumas coisas. Eu não entendi ainda o porquê que a gente não pode construir aqui, velho. Mas beleza. Vou fazer umas flechas aqui. Cara, eu não gosto de ficar na chuva, velho. Daqui a pouco a gente vai ter que começar a sair para caçar e comer. Pegar alguma coisa para comer e tal. Tem que ser o mais rápido possível para a gente não perder muito tempo. Porque a hora que a fome bater, velho, é Brasil para nós. A gente precisa de graveto e 20 fibra. Vou só botar a caminha aqui para a gente ter um respawn. Show de bola. Agora a gente tem um ponto de respawn aqui. E a gente sabe que aqui também é uma base que a gente fez. Vamos seguir para frente, então. Fazer o seguinte. Ao invés de eu ir para lá, eu vou vir para cá. Que é para onde eu quero fazer minha base. Eu acho que eu vou fazer a base por aqui, ó. Se bem que aqui também tem muitos zumbis. Bom, vamos descer aqui a estrada. Acho que eu tenho mais uns gravetos aqui. Vou fazer uma lança. A gente tem que ficar esperto, porque eu acho que para essas bandas aqui tem lobo também. E os lobos são bem agressivos lá. São 5 e 6 da tarde. Está começando a cair a noite. Isso não é bom. Até porque está chovendo. Nós temos todo esse trajeto aqui para percorrer, ó. Até chegar mais ou menos aqui. Que é onde eu acho que eu vou fazer a base. Aqui tem árvore. Tem bastante recurso aqui nesses locais para a gente poder lutear. Pode ser que não seja muito auspicioso, né? Justamente por causa que tem uma fábrica ali. E ali sempre junta muito bicho, muito zumbi. Então vamos embora. E o cara cansa rápido para caramba, velho. No início. Meu Deus do céu. Está louco. Você corre 2 segundos e já está de língua para fora. Já é. A estrada é longa ainda. Pelo menos a chuva parou, né? Temos que ficar esperto. Já vou me embrenhar aqui no meio da mata. Vai ser sofrido esse início aqui, mas a gente vai fazer uma parada bem bacana, ó. Aqui já tem a clareira. Eu acho que é um lugar bom para a gente começar. Bom, cá estamos então. Onde eu vou começar aí a fazer a nossa base. Aqui nos fundos ali tem o marzão. Primeira coisa. Fazer uma cama e uma fogueira. E ter uma iluminação aqui, né? Também. Aí. Já vou meter uma cama aqui do lado. A gente não tem recurso suficiente para fazer a cama. Mas aí a gente pega aqui uns galhos. Aí falta mais uns. Eu vou. Vamos aproveitar para dormir. Vai ficar melhor quando a gente acordar, né? De dia. Fica melhor para ficar fazendo as paradas. E agora a gente vai começar a construir. Vamos pegar a madeira aqui. O bazar, velho. Vamos lá, a estrutura aqui. Aí. Eu acho que já está bom assim. Que aí depois a gente sobe e faz ela para cima, né? Eu vou deixar aqui organizadas as pilastras. Que na real... A casa em si... A casa em si... Ela vai ser só daqui para trás. Vai ser esse quadrado aqui, ó. Talvez até aqui, ó. Eu faço um pedaço aí. Eu deixo essa parte aqui como... Uma área. Saca? Nós já estamos começando a ficar com sede, velho. Isso não é legal. O que a gente precisa para fazer? Uma mochilinha. Uma bolsa. A gente precisa de tecido. Vamos ver se a gente consegue farmar alguma coisa aqui. É possível que aqui tenha alguma coisa para a gente. Cogumelo eu já achei. Uma parada de ônibus ali. Com certeza deve ter zumbi aqui. Ó, isso aqui é um carro funcional, hein? Ó lá, ó lá, tem um. Acho que alguém viu nós. Ali, ó. Eu vou pegar a lança. Às vezes a gente consegue tecido aqui. Nossa! Já estamos com um sangramento grave, já. Que legal. Como é a planta medicinal aqui. Para ver se a gente não morre. É que a gente também está com... Pelado, né, velho? Pelados e santos. Olha lá. Esse a gente não pode deixar chegar perto. E vaza. Vaza que vai vir vários. Olha lá. Lado bom é que a gente descobre os que tem aqui e os que não tem, né? Acabou. Será que eles vêm na água? Será que eles vêm na água? Vamos se afastando deles. Deixa eles vindo. A gente já está com sangramento grave, velho. Já estamos quase morrendo. Ali a água, ali, ó. E eles continuam vindo. Olha lá. Nossa, o zumbi derrubou a árvore, velho. Que loucura. Vamos para o marzão. Vamos para o marzão. Vamos ver se eles entram na água também. Olha, eles vêm, cara. Mas eles não entram na água, os malandros. Acho que o sangramento parou. Olha, eles ficam lá, ô bugadão. Mas se a gente sai da água, eles vêm bem louco, né? Ah, velho. Vamos tentar matar. E o desespero? E o desespero? Está cansado, está cansado. Quebrou a lança. Caceta. Meu Deus. Aqui eles já não vêm, ó. Bug do jogo. Ah, pulou aqui, maldito. Caraca, velho. Cadê? Eu vou fazer a lança aqui. Caraca, velho. Que susto. Agora vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Não, eu não queria ter tomado água, velho. Não, não era para ter tomado água, velho. Tá, deixa esse zumbi aqui. Caraca, gurizada. Que loucura, mano. A adrenalina já no início, já. Tudo por causa daquele que explode. Vamos lá que a gente tem que... São 10h23 da manhã. Eu vou pegar esses galhos aqui e vou fazer mais umas flechas. Caraca, gurizada. Eu achei que aquele... Aquele show ia matar nós. A sorte que eu descobri esse bug do jogo. Porque o zumbi não consegue passar do escudo invisível da água. E aí eu já vou depois que a gente der uma luteada ali e ver se acha uma mochila. A gente precisa de uma mochila. A mochila é importante. A mochila é muito importante para a gente poder carregar mais itens, né? Até para construir a casa mesmo. A gente precisa. Bom, então vamos tentar embocar ali de novo. Ver se a gente consegue... Lutear alguma coisa agora. Pelo menos a gente já matou a boa parte dos zumbis que tem aqui na entrada, pelo menos, né? Mas não morre. Caceta, gastei quase 10 flechas no bicho, velho. O que tem aqui? Nada. Ó, aqui a princípio parece que tá de suça. Tudo vazio, velho. Munição nem adianta a gente pegar agora. A não ser que a gente ache uma arma. Opa, isso aqui a gente precisa. Carvão mineral eu vou pegar só porque é bom para a gente poder botar na fogueira. Tem uma mochilinha aí, tio? Eu só preciso da mochila, velho. Será que é tão difícil assim descolar a mochila para nós? Ah, vou pegar mais esse carbão aqui. Opa. 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 Ouça os sons de zumbi. Tem três aqui, velho. Ô, galera, beleza? Fiquem de boa aí, tá? Não quero encrenca com vocês. Vou pegar e vou largar essas coisas aqui. Na verdade, eu vou lá para a base. E a gente já tá começando a ficar com fome. Cara, eu não tô achando a minha casa, velho. Ah, tá ali, ó. Nossa, mas tá bem mocada mesmo no meio do mato, né? E eu já vou botar aqui. Oficina. Ah, tem que liberar primeiro lá. Vamos vir aqui em um tronco e três pedras. Um tronco e três pedras. A gente já consegue habilitar a nossa mesa de construção. Show. E aqui a gente precisa de um tronco. Já vamos habilitar também, que é para a gente poder fazer as paredes da nossa casa. Show. Aí agora eu pego isso aqui, isso aqui. Vem aqui. Pego o martelinho de construção. Clico no screw do mouse. Oficina. Mesa de construção. Giro o screw para posicionar aqui onde eu quero. E... E agora... E agora... Precisa de seis pedras, cinco pedras e três troncos. Show. Agora... Vamos guardar aqui. Deixa eu passar isso aqui para cá. Mas primeiro eu vou fazer o seguinte. Vou dividir, vou pegar um. Fazer um foguinho aqui. Olha aí, ó. Espetinho de cobu. Para melhorar. Nossa... Consumir. Não é muito, mas é alguma coisa, né, galera? Pelo menos a gente já come alguma coisa. O problema é que ele aumenta bastante a sede, né? Mas vamos lá. E eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou pegar uns gravetos aqui. Largar esse meu arco aqui para dentro. Por hora está sendo mais vantagem ter uma lança. Vamos lá. Aí... Vamos embora lá. Vamos ver se a gente acha mal alguma coisa lá. A gente está com... Infecção... Intoxicação alimentar. E aí a intoxicação alimentar impede que a gente consiga se regenerar. Aquela hora apareceu três zumbis aqui do nada, velho. Aqui tem uma... Olha lá, tem um corredor lá, velho. E é flamenguista ainda, hein? Maldito. Quase matou nós, desgraçado, velho. Corredor maldito. Nossa, vem vindo mais um. Caraca, velho. Caraca, velho. E aí vem vindo com o Trabuco pendurado lá no... Ainda bem que ele anda devagar. Levava a minha lança, seu maldito. Tá difícil de entrar nessa fábrica, hein? Aí estão quase morrendo de sede, velho. Aí consegui tecido nessa vez. Essa lança aqui tá melhor de boa. Apareceu mais um, velho. A gente só precisa de uma mochila, velho. Cachorro, mano! Ah, o cachorro me matou, velho. Que cachorro maledecto. Tomar uma golinha d'água, hein? Vai se lascar, mano. Vamos lá de novo, né? Fazer o quê? Vamos lá de novo. Mochila, mochila. Nós precisamos de mochila. Olha, parece que tá sossegado. Eu vou pegar essas peças simples que no início a gente vai precisar de alguma. A gente tem que evitar de fazer barulho por causa do cachorro também, velho. Opa, uma faca. Uma faca legal, hein? A princípio parece que tá sossegado aqui, velho. A gente não fez barulho. Mas... Opa! Ouvi um gemido de zumbi. Ah, tinha que ter uma mochila em algum lugar, velho. Ufa! Ainda conseguimos um tecido. Quantos que a gente precisa pra fazer uma bolsa? São oito. E tá anoitecendo, galera. Nossa, mano. Agora sim. Fazer o seguinte. Machado de Assis no três. Facãozão no dois. E a faca grande aqui, ó. No seis. Picareta a gente não vai poder usar agora, então deixa quieto. Mas é bom saber que aqui tem uma picareta. Deu boa. Ixi, escuridão total, velho. Mas nós estamos com o facão na mão. Se vier e se meter a beça, nós... Chama um no facãozaço. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. É meio arriscado, né? Não é mais. Ah, esse machado aqui é mais nervoso. Tá, beleza. Não vou ficar me enrolando muito aqui ainda mais que é de noite. E não vai ser legal pra nós. Aí é a nossa casa. O projeto, né? O projeto da nossa casa. Cadê a cama que a gente fez? Aqui. Eu acho que já que... Já que a gente não conseguiu ainda... Achar uma bolsa, uma mochila... Porque eu sei que a gente vai conseguir encontrar isso só em algum carro, alguma coisa assim, velho. Geralmente a gente encontra nos porta-malas dos carros, a mochila. Tá quase na hora da gente ir dormir. Deixar pra gente ir dormir lá pelas... umas 10 horas. Ó, o martelo de construção não era pro cara ter que fazer, mano. Eu acho isso muito paia. Tem que estar fazendo o martelo pra poder construir os bagulho. Ah, verdade, né? Tinha me esquecido. Eu tenho que colocar os esquemas aqui, ó. Hum... Hum... Espera agora, meia-noite. Tá, vamos dormir. Caraca, moleque! Acordamos debaixo do temporal, velho. Ah, ali pra cima precisa de fazer tábua. Tá bom. A gente já consegue fazer. Tá abrindo sol ali. Olha, não tá sendo fácil, galera? Oxi! Esse é só o projeto da nossa casa ainda. Eu acho que eu vou fazer área em toda... em toda... a beirada da casa. Eu faço uma área aqui em volta. E aí, se precisar, depois se proteger de alguma coisa. Ou então eu faço um terceiro andar com uma espécie de mirante lá em cima. Tá pronto? Tá pronto. Graveto. Esse machado vermelho aqui deve ser quase indestrutível, velho. Aí, ó. Vou ir pra lá só de facão. Vamos ver. Agora são 9h48 da manhã. Eu vou dar uma luteada pra cá, que eu acho que deve ser mais de boa. Ali naquele... aquela espécie de barzinho que tem ali. E aí, pode ser que a gente ache uma mochila. Que nesse momento, o que a gente mais precisa é mochila pra gente poder carregar mais itens e uma roupa. Um tênis, de preferência. Porque, tipo, a gente já tá na primavera. Daqui a pouco chega o inverno. Então a gente tem que catar umas roupas. Vamos ver o que a gente consegue encontrar aqui. Tem um gordão ali. Ó. Gordão veio que veio nervoso pra atacar nós. Pode vir, Gordão. Pode vir, tio velho. Dorme, tranquilo. Comida. Pode ser que a gente encontre aqui também. Opa. A gente encontrou comida. Ó. Muito bom. Cachaça de milho. Olha aí, ó. O problema é que isso aqui tá quase podre, velho. Capaz da gente comer ainda passar mal. Então nem vou mexer. Vamos ver. Mas os enlatados são bem lindos. São bem lindos. Opa. Revistinha pra melhorar o humor também. É bem vindo. Eu acho difícil que a gente ache uma mochila aqui dentro dessas gavetas. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Bandagem. Opa. Opa. Azul é valendo. Tá. A gente tem que tentar achar uma mochila, galera. Mochila. Será que aqui tem alguma coisa? Eu acho que aqui não vai ter. Vou tomar uma dessa. Pra ficar sossegado. Opa. Cigarro, velho. Cigarro é valendo. Luvas. Aceito, né? Tênis. Nunca mais. Nunca mais, velho. Aí, ó. Pá. Achamos um tênisão, velho. Agora sim. Nós já estamos mais sossegados pra correr. Tá, vamos ver se a gente acha uma mochila por aqui. Nessas casinhas deve ter alguma coisa. Vou deixar essa tia vinha aqui pra volta. Vem, tia, vem. Toma. Vê o tio ali. Tem mais ninguém aí, tio? Tá só tu aqui? Tá. Vamos lá. Agora é a hora. Agora é a hora da verdade. Só tem esses bidezinhos aqui, rapaz. Que pobreza. Ah. O que que eu quero com um grip tático? Nem arma não tem. Arma de fogo, né? Pelo menos. É, galera. Tá difícil de achar uma mochila aqui, hein? Pior que depois só pra cá, ó. Mas pra cá não tem condição de a gente tá indo agora. A gente vai ter que tentar achar... Por aí. Fazer o seguinte. Pra não ter perigo de perder o que eu já consegui. Vou deixar aqui dentro desse porta-mala ali. Vou embocar aqui de novo. É pedir demais uma mochila, senhor. Não é pedir demais uma mochilinha. Tchau. Tem que cuidar de cachorro... Te paruir o cachorro pra cá. Fica de suça aí, gente. Opa. Não. Não. Mochila, mochila. Tem umas botas aqui. Às vezes tem um que ele demora mais tempo e não tem nada dentro. Olha só a bateria. Caraca, velho. Ah, lá tem um guspidor, ó. Quando vem aqui na mala desse carro, tem alguma. É, difícil que na parte do motor vai ter mochila, mas vai saber, né, velho? Vai que eu tenha me enganado. Agora o que eu preciso é mochila, velho. Livros eu tô dispensando no momento. Opa. A metralhadora eu vou pegar, né? Aqui tem algumas coisas pelo chão. Mas nada de mochila. Bá, roupinha completa, velho. Pera aí, vamos ver aqui. Isso aqui... Pelo menos a gente encontrou roupas, né? Mais 15 de proteção. Essas duas aqui são a mesma coisa. 40 de calor, mas vamos equipar igual. E esse aqui também. Vamos pegar um kit de costura já que tá aqui na feição. Aí, ó. Já tamo com roupas. Melhor não é pegar o que a gente tem pra pegar aqui logo e vazar. Porque tá começando a escurecer. E a gente não vai querer ficar aqui no escuro. Eles tão nervosos. É isso aí. Pegamos o que a gente podia pegar e vambora. Galera, eu vou então encerrando a nossa gameplay por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. A gente volta aí amanhã com mais uma gameplay aí. Vamos tentar pegar a nossa mochila que a gente tanto tá precisando. A gente conseguiu coletar bastante recursos. A gente conseguiu roupa. A gente conseguiu uma arma, que é muito bom. A gente conseguiu facão, algumas outras ferramentas. Então, já vai ser legal pra gente começar aí a construção da nossa casa. Mas a gente ainda precisa de uma mochila. E depois que a gente conseguir a mochila, eu vou tentar conseguir aí... A gente conseguiu comida também. Isso foi muito bom. Inclusive, eu até deixei a comida lá dentro do carro, né? Então, o próximo passo aí é a gente começar a buscar umas garrafinhas pra gente conseguir água também. E vamos que vamos, galera. Muito obrigado aí. Esse foi o primeiro dia da nossa série de No One Survive. Eu sou o Jolim e juntos nós vamos zerar a matriz dos games. Até a gameplay de amanhã. Um forte abraço e fui! E aí E aí E aí E aí E aí